Fala galerinha, piranha no cavalo de polau Vai mexendo no combustível filha da puta Vai piranha Mata o viado ai Mata o piranha ai o Beratá Porra matei piranha Jamais Esse banho vai pegar a gente e ta achando uma fudida hein velho Bora 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 fantasma Meu deus velho Sobe aqui sobe aqui Não tava nem você vindo com o carro Mas sobe ai Não 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 sobe ali aquelas casas ali Carai ta amarrado Vai sobe ai Porra você quer duvidar na nossa inteligência velho Deixa eu ver porque aqui em cima acho que tem carro também Porra você quer fazer o que? Você quer fazer uma Não ta bom de carro mais não velho Não porque a gente pega outro carro que cabe quatro Porra Tem um viadinho ali em baixo Vai mais a frente Nós conseguimos com quantos carros? Um ou com dois carros? Tem nego ai 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 Hello my friend O carro não ta aqui não O carro era pra ta ai Olha esse cara Onde que vocês tem? Calma ai que eu to perdido Deixa eu me achar aqui Vamos morrer aqui nessa porra velho Não tem um cara aqui Vamos pegar ele Ai cara tiro Pela puta Tomei um tiro Ai socorro Caralho Esse cê pegou a rua certo Bretão Eu acho Deixa eu ver aqui Piranha vai deixar o cara me atropelar Atropelou bicho ai Atropelou Filha da puta Isso pegou a rua certa Essa mesmo Porra essa O cara tá lá, cada cu que pariu, o cara conseguiu bater em mim ainda. Tem um viado aqui que mata aqui. Você tá onde, o Red? Espera aí que eu tô deslogado. Vai, 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 vai. Eu tô no cu, né? Cai, né filho? O velho, eu tô filmando minha parada, você mandando tomar no cu aí com o resto. Olha o viado ali, o viado ali. Sabe aquele poço que tem, aquele poço que tem logo pra baixo de... O Rancho tá quieto indo pra Canberra ali? Vai logo, vai logo, Fatai, mano. Vai logo, menina. Puxa, o cara solta de um lado e sai do outro. É, é estranho, essas poço já estão dando... Tá acabando a gasolina aqui, 39%. Tem que ir embora já. Calma, poé. O cara quer ficar pegando carro pra montar uma frota, é? Espera aí, o... Onde você, depois de gasolina, onde Rancho tá quieto? Acabaram que Rancho tá quieto indo pra Canberra. Caralho. Volta, 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 volta. Cê tá, cê tá falando... Caralho. Ah, caralho, já falo logo. Ah, velho. Cê tá falando em Villas Development... De-ve-lo-pt-ment. Alguma porra assim? Vé, cê tá gravando cê tá falando em seu inglês aí, velho? Um pouquinho antes dela. S-stop? Isso. Caralho. Acho que tá achando aqui. Cê vai ter que pegar... Eu não sei nem pra onde o Biratan tá indo, mas... Cê tá voltando, Biratan? Tô voltando, né, velho? Cê falou que era pra voltar aí. Tá. Tem que voltar pelo caminho que nós viemos. Direita. Direita. Eita porra, o Biratan passou direto. Esquerda. Porra, pra caralho. Aqui dá pra levar seis cabeças. O cara tá querendo pegar mais carro, velho. Eita, velho. Liga, velho. Direita agora. E lá é decolado. É reto. Tô vendo aí que qualquer freepio aqui é... Ha, aqui é a fábula índia. É do vácuo. Qual é? É de fé. Reto, reta? Reto. Caralho, o carro... Aí, ó. Ele tá sem gasolina. Ele tá... Meu carro vai bater. Ele tá empurrando... Pô, Tarmin. Ele tá me empurrando. Tá querendo vir na curva aí. Deixa um... Tá cheio de combustível aqui. Só pra quebrar o galho. Vai, viado! Pra capotar com a porra do carro. Já tá chocando barulho os dois carros aí, ô, Red? Tô aí, tô ficando assustado. Tá, a direita, hein? A direita, hein? Cê tá na vilazinha aí? Uma vila com uma porrada de carro? Boa, Red. Vai virar direito, hein, burro. Vira direito, hein, burro. Vira direito, hein, Bretão. Vira direito, passaram reto. Calma, calma, calma. Para. Para que aí dentro fica nego aí. Pera aí, Bretão. Para, para, para que eu vou descer. Vira, eu fiquei em posição de adiantar aqui, ó. Cadê você, mané? Eu acho que não passou. Você tá onde? Eu tô nessa vilazinha aqui. Quer passar na ponte? Quer passar na ponte aqui? Na ponte tem uma vilazinha. Tá, tô indo pra ponte. Que bela rua. Lá debaixo. É você vindo correndo aí pelo meio do mato? Pula, pula, pula. Pula? É, você mesmo. Caralho. Aí eu aqui, ó, viado. Tá me enxergando aqui, ó. Em cima aqui, ó. No muro aqui? Não. Não? Agora eu vi. Você que tá armado aí, ó. Oh! Escolhe aí. Ó, os caras ficam brigando e batem um no outro aqui. Ô, Fanta, eu vou meter bala nessa porra. Vai com ele aí, vai com ele, cara. Vai com ele aí, meu filho. Vai. Calma aí, Bretão. Que eu achei uma casa aqui. Deixa eu ver se tem... Ai, meu Deus. Eu não tenho isso ainda, hein. Vai, ele meteu no poste. Eita porra. Quem é isso aqui? É você? É. É, eu entrei ainda não, porra. Só tenho 27% de gasolina, hein. Vai, 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 vai. O Red, o Red abastece aí. Agora falta o Suvaco. Suvaco tá onde? Pera aí, pera aí que tá falando pra mim, filha da puta. Isso aí é perigoso. Você quer deixar ele lá, hein. Ele tá metendo em cima de mim aqui, ó. Ai, 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 ai. Dá pra vocês destransar essa porra desse carro aí que vocês vão... Ok, véi. Eu tava... Você viu aí, né. Você viu, né. Eu tava quase em boa agora, véi. Eu tava quase em boa. Burro pra caralho. Ia matar o fantasma. Você viu que eu não fiz nada, ô fantasma. Olha só. Esse carro aí tá com loot dentro aí. Tá com dois espartes pluguinhos aí que é difícil de achar essa porra, hein, viado. Mentira, que acha fácil. Ah, é? Então tá bom. Se foda. O cara empurrou a gente na pista. Você não tem culpa aí? Na fora da pista. Caralho. A gasolina eu já paguei, hein. Piranha, no freio. É sério. Passei o cara aqui, filha da puta. Você tá em que cidade, ô... Que cidade? Chuvaco. Peraí, deixa eu... Pela puta. Tinha duas balas. Duas balas no peito dele. O cara sangrando, me batendo, véi. Tomar no cu. Peraí, deixa eu dar a posição... Ah, que negócio de rail. Aqui tá tranquilo. Eu tô em... Aquela... Rony Cir... Cir... Que o que é? Circe? Onde que é isso? Lá embaixo. Do lado de De Souto. A esquerda... A primeira cidade depois de De Souto. Então... De volta pra casa. Sim, você tem que dizer onde é, filho. A gente tá aqui. E agora você já sabe. De volta pra casa, você sabe onde é, não? Não sei não, filho. Pra caralho. Você tem que dizer hoje? Aqui. Vai nessa aí. Aqui é sempre barril, hein? Esperto. Solta aí aí, pô. Vê se tem uma coisa lá dentro. Solta com o carremoto. Quer parar aqui? Não, não, não. Parar aí é furada. Parar aí é furada. Ó um saquinho ali. Ó um cara ali, ó. Ó um cara à esquerda ali correndo. Quer me matar? Não morra ali, não morra ali. O Biratan vai atropelar o cara. O cara dando flechado. O Biratan vai atropelar um, tem outro, tem outro. São dois. São três. Tem três, tem três. Tem três. Tem três. Eita porra. Aí tombou, tombou. Os caras deixou. Vai daí, cambada. Sai, sai, sai. Vai não, piranha, vai. Não, não, piranha. Não, piranha. Vai não que o quadro carro com a boca. Pra deixar combustível eu tô. Eita porra. Para, piranha. Eu não tô batendo nele, não. Você tá batendo sozinho, porra. É o caralho, desceu do carro, porra. Para. O burro para o caralho é para lá. Que burro, velho. Para de chegar. E clica comigo, velho, ainda. O cara faz uma dessas, velho. Vambora, vambora, porra. Tem um corpo aqui, velho. Eita porra. Porra, eu tô falando da casa do maluco. O maluco chegou, velho. É a casa do maluco, Matheus, cara. Rapaz, velho. Quase que eu me fudo ali com aquela capota, velho. Que merda que ia fazer, velho. Eu não sei. Eu tô pelo cara, de repente parece três ali. Eu pensei que era um zumbi. Caralho, é pra lá. Tá ainda a vaca aí, ó. Se fudeu. Forro doi pra vala. Morreu os dois, volta. Morreu os dois, volta. Mas eu não acredito nisso, velho. Porra, eu jogava vaca, velho. Eu jogando na vaca? Bem feito. Eu jogando na vaca? Meu Deus. Meu Deus. É pra esquerda aí, Had. Meu Deus. Meu Deus. Isso. É de que nunca teve esse prazer, velho. É de que morreu feio pra boa, velho. Alô.